Olá meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias e informações do Flamengo, você que tá chegando aí, tá, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, a gente vai tá conversando aí sobre o fracasso do Flamengo mais uma vez no Campeonato Brasileiro, sobre o Marcelo Gajado, sobre Carlos Cavalhau, hoje tem jogo do Flamengo, né, às 8 horas da noite, contra a equipe do esporte, então assiste o vídeo completo pra você ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, aciona o sino e amassa o like e eu prometo dizer novas informações sobre treinadores pra vocês, se vocês assistirem o vídeo completo, beleza? E se inscreve meu parceiro, dá essa moral aí, custa nada, botãozinho vermelho aqui ó, se inscreve aí, vamos fazer uma força no canal, se inscreveu? Então vamos às notícias do Flamengo, vamos lá, Nação, o negócio é o seguinte, hoje tem Flamengo Esporte e o esporte simplesmente fez uma coisa inacreditável, que é colocar os ingressos da torcida deles a 10, 20 reais e colocou o ingresso da torcida do Flamengo a 200 reais, Isso mesmo, o esporte colocou o ingresso da torcida do Flamengo a 200 e da torcida deles a 10, 20 reais. O Flamengo entrou no STJD contra essa situação, mas parece que até esse exato momento nada se resolveu. Por isso que o esporte hoje é um clube rebaixado, sabe por quê? Porque é um clube que pensa desse tamanzinho e espero eu que demore um bom tempo, se pudesse nem voltava para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda bem, que notícia triste o esporte ser rebaixado, para não dizer ao contrário. Eu inclusive tinha comprado o ingresso, estava com tudo pago para ir, mas infelizmente de última hora não vai dar para mim ir nesse jogo contra o esporte. Meu voo era hoje, lá para Recife, mas não deu para ir. Então vou acompanhar o Flamengo daqui, fazer a cobertura daqui e prometo que no ano que vem eu vou fazer uma cobertura muito mais robusta do Flamengo para vocês, vou viajar para tudo que é canto e vou embora atrás do Flamengo. Hoje é pré-jogo, afinal de contas tem jogo do Flamengo, um jogo meio barro, meio tijolo ali, até porque o Campeonato Brasileiro já acabou, o Atlético virou e o Bahia tem que cair também. Eu sei que não é culpa do Bahia, é culpa do Bahia que o Flamengo não vai ser campeão, não, não é culpa, mas um time que está vencendo por 2x0 no segundo tempo, tomar 3 gols em 5 minutos, tem mais é que ser rebaixado mesmo, fechar-se a casinha e segurar os resultados. Depois, para variar, o Grêmio ainda venceu o seu jogo. Meteu 3x0 para cima do São Paulo com um golaço, do lado, do meio da rua, por cima do goleiro Thiago Volpo. Rogério, se ele já tomou esse tipo de gol, acho que do Palmeiras, sei lá, do Santos, do Corinthians. Então, assim, tem mais é que cair também no Bahia. Vou falar aqui para vocês a provável escalação, gente, porque o Flamengo simplesmente está todo remendado para esse confronto contra a equipe do esporte lá em Recife, mas esse time aqui é capaz de vencer o esporte. Vamos lá. Hugo, Mateuzinho, o Hugo está recebendo mais uma oportunidade na carreira dele. E se eu fosse, ele aproveitava, porque ele é um bom goleiro, ele tem talento, tem estatura, tem agilidade e para mim, Diego Alves não dá mais. Então, Hugo, aproveita essa oportunidade, cara. Assuma de vez essa titularidade aí, entendeu? Porque não dá mais para Diego Alves. Chega com o pé na porta, garoto. Hugo, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Ramon. Thiago Maia, Diego, Vitinho, Michael, Bruno Henrique e Pedro. É um time fortíssimo. É um time fortíssimo que já vai enfrentar um time que já está rebaixado. Eu acho que agora o Flamengo tem que terminar o Campeonato Brasileiro com dignidade. Tem que vencer os jogos que estão por vir. Um são jogos dificílimos, depois pega o Santos no Maracanã, com imensa maioria da sua torcida. Afinal de contas, o ingresso está a 20 contos, 40 contos, sei lá. Então, a torcida vai lotar o Maracanã para assistir esse jogo do Flamengo. E depois o Atlético de Goiás, lá na casa do Atlético de Goiás. Então, meu amigo, tem que ir para cima dos caras. Diz Falques, Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta, Andres Pereira, Felipe Luiz, Willian Arão, Isla, Léo Pereira, Diego Alves e Pins da Moda. São dez? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É porque o Pires da Moda não reserva, quase não entra. Por isso que ontem eu estava falando nove. Ainda tem o Pires da Moda. Então, são dez jogadores que estão de fora por lesões no Flamengo. Tirando aí o Everton Ribeiro, tomou o terceiro cartão. E o Gabigol está gripado aí, né? Todo mundo está gripado no Rio de Janeiro. É uma coisa, assim, surreal. E não é desse novo vírus aí, não. É porque acho que é surto de influenza, sei lá. Alguma coisa que está acontecendo no Rio. Tem muita gente gripada. Quem está pendurado é o Mateuzinho Kennedy, Bruno Viana, Rodinei e Gustavo Henrique. O árbitro da partida é o Leandro Pedro Voadem, que sempre adora uma polêmica. Mas quando apita o jogo, se importa em apitar o jogo. Não é um mau árbitro. Bandeirinha, Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Causa. VAR, Jean-Pierre Gonçalves Lima. Jean-Pierre Gonçalves Lima é aquele que o pessoal brinca, né? Falando que é o Van Dyssen, careca lá, parece bastante o Van Dyssen. E a partida será transmitida pelo Premier, o PFC, tá? O Premier Futebol Clube vai transmitir esse jogo. Não vai passar no Sport TV, não vai passar na TV aberta. Até porque vai passar numa sexta-noite, né? Oito horas da noite, né? Então não tem como passar realmente na TV aberta. Ontem, a CBF... Cara, a CBF é algo assim que não dá pra explicar. Eles colocaram, cravado, na taça do Campeonato Brasileiro, descrito 50 anos. Por quê? Porque é a edição de número 50 do Campeonato Brasileiro. Faz 50 anos que o Campeonato Brasileiro foi criado. E aí, esse pergunta, ué, se a CBF botou isso na taça, por que então que reconheceu aqueles títulos do Palmeiras, do Santos, né? Do Bahia, eu acho. Por quê? E aí, ontem, eles vieram com um tweet falando. Por que o Brasileiro 50 anos? O Brasileirão Açaí em 50 anos marca o tempo de existência do Campeonato Brasileiro com esse nome. Ou seja, desde 1971. A CBF ressalta que reconhece também Taça Brasil em torneio Roberto Gomes Pedrosa disputado de 59 a 70 como títulos brasileiros. Uma vergonha. Foi a maior canetada da história. Na realidade, o time que tem mais títulos brasileiros do futebol nacional é o Flamengo, com oito títulos. Mas aí, numa canetada, eles deram 150 títulos pro Palmeiras, 150 títulos por Santos, e aí decretou que eles... O Palmeiras ganhou mais dois, tem dez, o Santos tem oito. E decretou que eles são os times brasileiros com mais títulos nacionais. Uma coisa, assim, inacreditável que fez Ricardo Teixeira. Mas a gente sabe que, na moral, ganhando ali, na moral, não esses torneios aí, que não é campeonato brasileiro, o Flamengo é o maior campeão brasileiro. E não adianta vir televisão, aí vai vir o PVC, que é palmeirense, né? Ah, porque o Palmeiras... Enfim, o maior campeão brasileiro é o Flamengo. O próprio CBF recorrece isso quando coloca o número 50, né? Lá na taça do brasileiro. E estranho, né? Logo, o campeonato brasileiro de número 50, quem tava 50 anos sem vencer o brasileiro, né? E só venceu, enfim, uma enormidade de variáveis aí que aconteceram. Mas vamos lá, galera. Agora tem um monte de gente pra babar ovo do Atlético Mineiro, que é um grande clube, que é um dos maiores. O maior, nada. O Atlético Mineiro é um time mediano no Brasil, cara. Aquela história, porque tem 12 grandes clubes. Tem cacete. Vamos lá. Ontem, na comemoração do título do Atlético Mineiro, o zagueiro Gustavo... É, Gustavo Gomes, ó. Gustavo Gomes é do Palmeiras. O zagueiro Júnior Alonso do Atlético Mineiro falou o seguinte. Chupa, Flamengo! Na live lá. Então, assim... O resultado do gigantismo do Flamengo é uma coisa estratosférica. Por quê? O Palmeiras vence título e fala do Flamengo. O Atlético vence título e fala do Flamengo. Todo mundo... O Galo foi campeão ontem, vocês viram as redes sociais, é falando do Flamengo. O Flamengo perdeu o Palmeiras, aí o título do Palmeiras fala do Flamengo. O Flamengo é um clube gigante do futebol brasileiro. O Flamengo é o disparado, não tem nem comparação, é o maior clube da... Ah, porque o São Paulo tem três no Mundial, três Libertadores. Não. Isso aí... Não é bem... O Independente da Argentina tem sete Libertadores. O maior clube é quem? É o Boca. O Boca tem seis. O Iver Plate é maior também. Tem quatro Libertadores. Né? Então, assim, aí a imprensa comemorando, não porque o Atlético Mineiro, porque esses caras não gostam do Flamengo. Esses caras são corindianos, são palmeirenses, são vascaínos, tem uns rubro-negros também, mas eles são tudo anti-Flamengo. Então, quando o Flamengo perde um título, ontem eu vi vascaíno, a união sinistra, união sinistra, galo campeão, hoje tá liberado tudo, caralho, beleza, ah, porque tem parceria do... da torcida do Vasco, cara torcida do Galo, mas os caras tão gozando do pau dos outros, desculpa a expressão, mas é a realidade, entendeu? Tão comemorando o título dos outros, ah, porque... é... o Galo é campeão, e aí o Vasco comemora o título do Galo, é inacreditável, entendeu? Então os caras se reduziram a esse tamanho. E aí, por mais que a diretoria do Flamengo ergue, por mais que a diretoria comete todos os equívocos, meus amigos, nos últimos quatro brasileiros, o Flamengo foi campeão duas vezes, e foi vice duas vezes. Nas últimas quatro Libertadores, o Flamengo caiu duas vezes nas oitavas, e chegou a duas finais. E um título, de 2019. Nas últimas quatro Copas do Brasil, o Flamengo chegou a duas quartas e duas semifinais. Nesses quatro anos, levou duas Supercopas e uma Recopa. E tem margem pra melhorar, tu e tá aqui o Thales Soares. O Flamengo tem que melhorar, e tem margem pra melhorar. Muita margem. Quando o Flamengo se ajeita, bota um técnico de qualidade no seu comando, os caras ficam, meu irmão, desesperados. Desesperados. Eu tenho certeza que eles estão torcendo pro Benfica de uma forma absurda agora, na próxima semana, pro Benfica avançar na Champions League. Porque eles sabem que se cair, o Jorge Jesus mete o pé, aí ele vem pro Flamengo, e ele vai meter a porrada em todo mundo. Então eles estão desesperados pra que isso não aconteça. A sorte deles é que o Flamengo tropeça no próprio pé. a sorte que tivesse uma diretoria um pouco mais capaz no futebol, tava lá em cima. O Flamengo supera os 70 pontos no Campeonato Brasileiro pela quarta edição seguida. O mais querido é o único time da história a alcançar a marca de 70 pontos em quatro edições consecutivas do Brasileiro, pra você ver a constância. O Flamengo tem constância. Aqui não é coisa de galo que bota o Mercenas, que ganha. Aqui é uma constância baseada na arrecadação que o clube tem dos seus patrocinadores, da sua torcida, do seu, enfim, de todas as situações. Se o Renato, agora um monte de sina, se o Renato não tivesse jogado 12 pontos no lixo. E aí, eu já cito pra vocês aqui quem foram os 12 pontos. Tomou 4 do Inter, perdeu no Grêmio no Maracanã, Cuiabá no Maracanã, empatou, empatou com a Chapecoense já rebaixada, empatou com o Grêmio numa vergonha, ainda perdeu ponto pro Atlético Paranaense, perdeu ponto pra América Mineiro, vencendo o jogo pra Atlético Paranaense. Então, assim, é inacreditável. O que o Renato Gaúcho protagonizou no comando, perdeu muito mais que 12 pontos aí, que dava pra ter ganho de forma tranquila, e ele protagonizou essas sacanagens com o Flamengo. Mas, beleza, vamos estar falando sobre mercado rubro-negro agora, tá, nação? Tá aqui, ó. Flamengo encaminha a venda de Max e Bill. Bill atualmente defende o Dinipro, da Ucrânia, clube o qual tem interesse em comprar no definitivo, enquanto o Colorado, da MDS, Major League Socceres dos Estados Unidos, fez uma proposta por Max, do Flamengo. Se sou eu, vendo os dois, faz um cachê aí, faz um caixa aí, já pra juntar, pra contratar o novo treinador. Agora, gente, vamos falar sobre treinador, já que a gente entrou nessa pauta aí, e tá aqui, informação do Mauro César Pereira, que é o seguinte, sobre Marcelo Gajardo. Presta atenção, no parceiro. Extra oficialmente, a diretoria do Flamengo buscou informações sobre a situação de Marcelo Gajardo, mas o técnico assume a postura defensiva enquanto não acontecem as eleições no River Plate, que vão ocorrer amanhã. Então, amanhã vai estar acontecendo as eleições no River Plate, que deve definir de vez o futuro do Marcelo Gajardo. Extra oficialmente, não de forma oficial, a diretoria do Flamengo já procurou informações sobre ele, e que vê que o técnico vai dar uma segurada na barra enquanto não acontecer as eleições lá. Vamos tomar a hora que aconteça, quem ganha não queira o Marcelo Gajardo pra ele sair de ver do River Plate e pra ele assumir o Flamengo, que sem dúvida seria uma baita de uma contratação. Carlos Carvalhal está disposto a negociar a liberação do Braga pelo Flamengo. O treinador se dispõe a conversar com o clube português para conseguir uma liberação imediata, já que tem contrato até o meio do ano de 2022. Aí, realmente, não interessa o Flamengo. É interessante que ele assuma no dia 1º de janeiro, o elenco não voltou ainda, mas que Carlos Carvalhal já esteja lá no CT, conhecendo o CT, conhecendo a estrutura e todas as situações já para ficar ali ambientado e para fazer um grande trabalho no ano de 2022. Vamos torcer para que isso aconteça e isso vai acontecer. Vai acontecer. Vamos ter um técnico de qualidade, vamos ter um técnico que imprima a intensidade nos jogos do Flamengo para que o Flamengo consiga conquistar os títulos no ano que vem que não conseguiu conquistar nesse ano. Essas foram as informações e notícias do Flamengo. Se inscreve. Gente, dá essa moral aí. Não esquece não. Se inscreve aí. Vamos passar o canal do Vasco, o canal do botãozinho vermelho, aciona o sino e amassa o like. Beleza? Tamo junto. Valeu. Saudações, Brunegos.